Para falar sobre elaboração de instrumentos de gestão documental e a experiência do Centro de Gestão Documental do Arquivo Público do Estado, eu chamo Marcelo Henrique Assis, que é diretor técnico do Centro de Gestão Documental do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. É um prazer enorme subir aqui ao palco hoje, num dia tão especial que é o dia do arquivista, depois de uma abertura tão interessante feita pela Ieda. Eu queria dizer um pouquinho sobre o dia do arquivista, porque como ela disse, eu sou arquivista de carteirinha, e nós temos aqui hoje vários arquivistas sentados, tendo a oportunidade de escutar a gente falar. E para quem é arquivista de carteirinha, trabalhar na instituição, que é o Arquivo Público do Estado, é um orgulho imenso. Poder trabalhar com a definição das políticas de gestão documental de todo o Estado é uma experiência indescritível para quem é profissional da área, e eu acredito que para todos que se apaixonaram por essa área, porque é de extrema, é muito interessante o tipo de trabalho. Eu queria dizer que a profissão do arquivista foi regulamentada numa lei de 1978, pela lei 6.546. E em 1971, a Associação dos Arquivistas Brasileiros foi criada na data de 20 de outubro, e por isso hoje nós comemoramos o Dia do Arquivista. Eu consigo ver aqui, nós temos alguns colegas que inclusive se formaram na mesma instituição que eu, então parabéns para nós e para todos que estão aqui presentes, e para todas as pessoas dessa instituição, das cadas, dos arquivos, dos protocolos, que desempenham esse trabalho e que fazem essa política se tornar realidade, ser concretizada no dia a dia. Para falar da elaboração dos instrumentos, eu acho que é interessante fazer uma contextualização legal. As políticas de gestão documental, no âmbito nacional, são relativamente novas, principalmente a partir da década de 90, que nós temos intensificado a instituição de política de gestão documental. No estado de São Paulo, em 1984, nós tivemos criado o sistema de arquivos do estado de São Paulo. Mas no âmbito federal, foi ser tratado com maior rigor por meio da Constituição de 1988. E aí eu gostaria de ler um trecho da Constituição, que ela diz assim no seu artigo 216. Ou seja, Gerir os documentos é dever do poder público. Em 1989, o estado de São Paulo instituiu um outro decreto, o 29.838, que eu acredito que está no dia a dia de muitos de vocês, que instituiu naquela época a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo. Porém, em 2012, com o advento da Lei de Acesso à Informação, essa comissão foi atualizada e se tornou Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Bem como a Ieda disse na abertura, o acesso à informação corroborou para o fortalecimento dessa política. No âmbito federal ainda, nós temos, em 1991, a Lei de Arquivos. Então, a Lei de Arquivos, ela reforça que é dever do poder público a proteção especial aos documentos de arquivo como instrumento da administração, a cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Ou seja, tudo o que nós estamos falando aqui hoje não é apenas para fazer gestão, para tornar a administração mais eficiente, mas também para garantir a memória a médio e longo prazo. E o que nós podemos trazer? Essas iniciativas lançaram luz sobre um problema enorme. Durante décadas, a administração pública federal, estadual, municipal, enfim, produziu um volume enorme de documentos, sem estrutura, sem investimento nas suas instituições arquivísticas. E aí nós temos um conceito de que o arquivo é um depósito abarrotado de documentos. Não chega nem a ser um conceito, mas é o senso geral quando a gente fala, Ah, eu trabalho no arquivo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que você faz no arquivo? É um depósito? Então a confusão arquivo, almoxerifado, ela acontece em decorrência disso. E com a mudança de relação do Estado com a sociedade, com o advento das tecnologias da informação, com o aumento exponencial da produção documental, foi necessária a criação dessas políticas. E aí eu entendo que, por isso, na década de 90, nós tivemos o fortalecimento dessa política de gestão documental. Bom, nesse contexto de produção exponencial, de novas legislações, a gente tinha um cenário de perda de informação. E nesse cenário de perda de informação é que a gestão documental entra efetivamente em pauta para o poder público no geral. Como marco para isso, aí eu gostaria de listar principalmente a lei de arquivos, em 1991. Ela traz à baila uma responsabilidade do poder público em fazer a gestão dos documentos e garantir que esses documentos não sejam perdidos, de forma que no seu artigo oitavo, ela faz uma seguinte identificação. Ela coloca os documentos como correntes intermediários e permanentes. E os documentos permanentes, ela traz de uma forma bem interessante, que eu gostaria de citar, que é conjuntos documentais de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados e atribui a esses documentos a condição de inalienável e imprescritível. Além disso, no artigo 25, ela vai atribuir também que vai estar sujeito à responsabilidade civil, penal ou administrativa àquele que cometer alguma ação que possa prejudicar os documentos custodiados. E aí, finalizando essa questão do arcabouço legal, eu cito mais uma vez a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, uma vez que ela garante que é dever do poder público franquear o acesso à informação a todo aquele que solicitar, ela também contribui para que a política de gestão documental seja intensificada. Porque sem gestão não tem acesso. Se eu não souber o que eu estou produzindo, se eu não conseguir armazenar de uma maneira que a recuperação é eficiente, eu não vou conseguir acessar essa informação. Como que eu vou fazer isso? E aí entra bastante na questão de elaboração do instrumento. Para elaborar o instrumento, uma fase inicial é a avaliação documental. No que consiste a avaliação documental? Ela vai identificar os valores intrínsecos e extrínsecos do documento, ou seja, de forma, de conteúdo, para identificar a destinação, os prazos de guarda, os prazos prescricionais, precaucionais, identificar se um documento realmente precisa ser de guarda permanente, se ele pode ser eliminado. Lembrando que a eliminação, toda vez que nós fazemos eliminação, também temos um critério de amostragem. Por quê? Aquele documento que não tem um valor claro, que é de guarda permanente, ele registra os modos operantes da administração atual. Então, um viés de pesquisa que pode acontecer é como a modernização da administração ocorreu nos últimos anos. Na década de 1940, nós fazíamos aquisição, nós fazíamos gestão de recursos humanos, nós fazíamos gestão patrimonial. Será que hoje a administração faz essa gestão da mesma forma? Então, essa amostragem é importante, inclusive, para registrar isso. E para a elaboração dos instrumentos, nós temos um roteiro que em breve será publicado, como bem disse a Ieda, a primeira tabela, a tabela meio do estado de São Paulo, a tabela de temporalidade de documentos, foi publicada em 2004. Nós estamos passando num processo de atualização, agora 13 anos depois, que também foi um processo de consolidação do instrumento na administração. Estamos elaborando as tabelas fins de cada órgão, a comissão em conjunto com o arquivo público do estado. E agora nós atualizamos a tabela, criamos um roteiro de elaboração dos instrumentos de gestão, também pensando na modernização dessa metodologia. Na atualização, é uma metodologia que já existe. Aqui no arquivo, inclusive, nós temos algumas publicações. E aí eu queria falar de algumas etapas. Então, se é dever do poder público gerir a sua documentação, se eu preciso identificar a destinação, os prazos de guarda, os prazos prescricionais, precaucionais do documento, como eu poderia fazer isso? O primeiro passo é o levantamento da estrutura do órgão no poder público. A gente precisa entender, existe um decreto que institui aquele órgão, aquela organização, nesse decreto está muito claro as atribuições de cada setor. E essas atribuições, para executar o que está na atribuição, nós precisamos registrar isso em algum documento. Então, uma vez que eu levantei a estrutura do órgão, e a gente orienta que esse levantamento seja feito no formato de um quadro estrutural, infelizmente a gente não tem o recurso do PowerPoint, eu não posso mostrar isso, mas é um quadro estrutural. E depois disso, nós elaboramos os quadros específicos de cada uma das unidades produtoras de documento. Uma vez feito isso, nós precisamos identificar os documentos que são produzidos decorrentes de cada uma das atribuições ali listadas. Ótimo, identifiquei os documentos. Mas como eu vou fazer a avaliação documental e identificar esses valores? Aqui no Arquivo Público do Estado, nós temos uma ficha que nós chamamos de ficha de avaliação documental. Essa ficha de avaliação, ela traz todos os elementos que precisam ser pesquisados no documento, todos os estudos que são necessários para identificar isso. Por exemplo, aquela atribuição e aquele documento gerado pode ter uma legislação específica que regulamenta a produção e nessa legislação pode estar também estabelecido quais são os seus prazos de guarda. Um exemplo claro que nós temos é documentos, por exemplo, um contrato. Após a aprovação das contas, após a execução daquele contrato, 12 anos prescreve todos os crimes cíveis possíveis decorrente daquele documento. Então, 12 anos após a aprovação das contas, nós conseguimos eliminar aquele documento ou, por amostragem, permanecer em guarda permanente. Uma vez que nós levantamos todos os documentos produzidos pelas estruturas identificadas, nós precisamos fazer uma consolidação dessas fichas de avaliação documental. Nessas fichas nós vamos identificar os trâmites, nós vamos identificar os nomes dos documentos. Por que nós precisamos identificar o nome? Uma coisa que a gente chama do nome usual do documento. Muitas vezes a gente chega na administração, por uma questão cultural, um documento não leva em consideração alguns critérios técnicos, como, por exemplo, a espécie, a tipologia documental. Identificando esses nomes é uma maneira de criar o índice remissivo, ou seja, na ficha nós já estamos prevendo um instrumento auxiliar para a utilização do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Uma vez consolidadas e identificada toda a estrutura de produção documental, é uma fase que, na minha visão, é uma fase bem complexa de ser executada, que é a transformação da tabela em tabela funcional. Ou seja, eu tenho que abstrair a estrutura e transformar a tabela de temporalidade numa tabela funcional. Eu vou identificar as principais funções desenvolvidas pelos órgãos para refletir aquela ação de maneira que, em uma eventual mudança estrutural de decreto, etc., eu não tenha que mudar o instrumento de gestão. Uma vez feito isso, identificado a tabela montada, nós temos uma fase essencial, que é a aprovação do jurídico. Todo instrumento feito vai passar pela aprovação do jurídico da pasta. Por que isso é muito importante? Porque dá peso ao instrumento. Nós garantimos que a legislação que é aplicável foi revisada e endossada por um setor, tanto que o decreto que estabelece as cadas, ele prevê a participação do jurídico no processo. E quais são os benefícios de ter um instrumento de gestão documental para o órgão? Agilidade na recuperação da informação, racionalização da massa documental, economia de espaço físico, redução de custos operacionais, e o tema de hoje, que é muito importante, que é a preservação da memória institucional. Quando eu estou dizendo que nós precisamos elaborar um instrumento, está diretamente ligada à qualidade desse instrumento, à interdisciplinaridade da área. Quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, a gente sempre falava muito de interdisciplinaridade, e hoje eu vivo isso na prática. Durante a elaboração de um instrumento de gestão documental, nós temos contato com as comissões de avaliação, que são formadas por pessoas de arquivo, por representantes da administração, por representante do jurídico da pasta. Durante a elaboração, nós temos muito contato com os produtores do documento. Eu costumo brincar que a cada tabela de temporalidade elaborada pela equipe do arquivo do Estado, em conjunto com os órgãos, nós saímos especialistas de uma área nova. Nós já fomos especialistas agora na agricultura e abastecimento, no ano de 2016, CETESB, transportes metropolitanos, todos os órgãos que elaboraram tabelas conosco recentemente. Então, diante disso que nós estamos falando, que o instrumento de gestão é de suma importância para identificar o documento que potencialmente será de guarda permanente, nós podemos dizer que a gente faz gestão para preservar a memória. O acervo de guarda permanente, muitas vezes, ele é resultado da gestão documental. Hoje, nós trabalhamos de uma maneira um pouco diferente, porque nós temos um cenário de massa documental acumulada. E nessa massa documental acumulada, nós acabamos aplicando os instrumentos que foram produzidos agora em 2004, que são elaborados agora pelos órgãos, nessa massa documental, usando, às vezes, critérios subjetivos de análise para fazer alguns pontos. O documento, ele pode nascer permanente? Pode. Pode ter aquele documento que nasceu, cumpriu o seu objetivo administrativo e, diretamente, foi recolhido ao arquivo permanente. Porém, a maior parte dos documentos se torna permanente após cumprir os seus prazos precaucionais e prescricionais. Então, para a elaboração do instrumento de gestão documental, nós precisamos considerar, além da estrutura administrativa, alguns outros aspectos. O momento histórico social. Eu gosto de dar um exemplo que eu tive a oportunidade aqui no arquivo de trabalhar também como diretor do centro de arquivo administrativo. E um determinado diagnóstico, nós estávamos pesquisando sobre a Secretaria da Educação, que tem um volume de documentos aqui no arquivo público do estado. E nessas pesquisas, nós identificamos um documento que as escolas pediam doações às famílias, porque o Brasil tinha uma limitação de recurso, uma vez que estava na Segunda Guerra Mundial. Aquele documento ali, naquela época, naquele momento, inicialmente, talvez ele não tivesse a relevância que ele tem hoje para a gente. Os assuntos e conteúdos mais pesquisados, e aí provavelmente os especialistas dos órgãos são as melhores pessoas para falar sobre isso no caso de atividades FIM, o registro da memória institucional, todos os órgãos precisam registrar a sua memória para a gente poder voltar a isso quando necessário, e os aspectos jurídicos, porque documento também resguarda direitos. Nós temos aqui no arquivo o documento da Revolução de 1932, que até hoje são pesquisados em decorrência das pensões que os familiares têm direito. Ainda, sim, a gestão documental também se relaciona diretamente com a conservação de documentos. Uma vez que eu identifiquei os valores, eu consigo estabelecer ações estruturadas para preservar e conservar esses documentos. Ou seja, eu consigo hierarquizar prioridades de conservação, eu consigo identificar suportes de documentos que foram produzidos e qual a melhor forma de conservar aquilo. Eu consigo sensibilizar os produtores, dizendo para ele, olha, esse documento que você está produzindo, ele resguarda a memória. Você precisa tomar cuidados específicos. Podemos estabelecer estratégias de capacitação das pessoas que estão ali no momento da produção para garantir a guarda médio, longo prazo desses documentos. E aí, eu queria aproveitar um pouquinho da fala da Ieda quando ela fala sobre memória. E a memória também é constituída de maneira interdisciplinar. A memória é uma seleção de fatos, elementos que aconteceram em determinado momento de interesse de um grupo específico que a gente precisa preservar e dar acesso a essa informação. Porque uma vez que eu não tenho acesso, eu também não tenho memória. Considerando isso, essa questão interdisciplinar, essa forma de formação da memória, nós podemos concluir que o processo de gestão documental está diretamente ligado ao processo de construção de memória. Uma vez que preservar os registros documentais e garantir acesso, nós estamos garantindo a preservação da memória. Então, eu queria encerrar a fala dizendo alguns dados sobre a gestão documental no estado de São Paulo. Hoje nós temos uma tabela meio que está em vias de ser atualizada ainda no ano de 2017, com atualmente 761 séries documentais, sendo que 21% dessas séries documentais são de guarda permanente, 79% são passíveis de eliminação. Nós temos 23 tabelas fins oficializadas, nós temos 17 tabelas fins em processo de elaboração, em conjunto com o arquivo público do estado. No ano de 2016, nós eliminamos 1.603 toneladas de documentos. Em 2017, nós já chegamos à marca de 1.299 toneladas. E nos últimos cinco anos, nós eliminamos cerca de 5 mil toneladas de documentos aplicando critérios de gestão. Consequentemente, nós preservamos e foram recolhidos ao arquivo público do estado cerca de mil metros lineares de documentos. Eu queria dizer que o homem, ele registra as suas memórias desde muito tempo, pintura rupestre, papiro, argila. E agora nós temos critérios mais objetivos para conseguir preservar a memória construída por nós e garantir que as nossas próximas gerações tenham acesso ao que nós estamos fazendo aqui hoje. Para finalizar, eu queria dizer que hoje eu estou aqui como arquivista, apenas como um porta-voz de uma equipe enorme do arquivo público do estado, de uma equipe maior ainda, que são todas as comissões de avaliação de documentos e acesso de todos os órgãos da administração estadual. Queria agradecer o engajamento de todos por tornar possíveis esses números que nós estamos passando aqui, que estão crescentes nos últimos anos. Queria agradecer em especial a equipe do Centro de Gestão Documental, que me ajuda muito, ajuda todos nós a fazer isso acontecer. E queria, aproveitando hoje que nós temos diversos coordenadores e membros de CADAS aqui, dizer que nós temos a nova diretora do Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos, que é a Aline Barbosa. E agora a construção dessa interlocução, que sempre foi muito intensa, vai passar por ela. Seja bem-vinda ao Arquivo Público do Estado. Nós temos um trabalho desafiador e uma equipe enorme, muito engajada. Obrigado a todos. Obrigado.